Eu tenho uma pergunta da Natália. Ela diz assim, tenho muita dificuldade para dormir. Muito obrigado por dar essa oportunidade. Este canal aqui que você pode fazer a pergunta e acompanhar as nossas publicações, sempre com essa visão metafísica do porquê as coisas acontecem com você. A questão de dormir é uma atitude de entrega, de desprendimento. É um ensaio realmente para o fim do expediente, dei o meu melhor, é o que deu para hoje, agora eu paro. É, parou. Parou, passa a bola, entrega. Amanhã tem mais. E se não tiver, fiz o que pude. Não queira ser tão acirrado, tão apegado. Não queira ser tão conclusivo nas coisas, senão você não consegue dormir. Fica planejando, orquestrando o amanhã, como vai ser, como fazer. Não é hora, gente. Não é expediente mental. Agora não tem mais expediente mental à noite. Só se for para você poder valorizar as suas amebas, as suas formas de pensamento. Ó, aposenta elas, viu? Dormi? Fui. Descanso da companhia. A alma me chama. Olha que delícia. Morfeu, Deus do sono, me convoca, hein? E as coisas? Se eu acordar amanhã, eu faço. Como se eu acordar? Quer dizer que eu posso desencarnar? Não, calma. Desapega. Relaxa. Para a gente ver o processo todo de insônia, eu tratei disso em um dos livros, Metafísica da Saúde. E nesses processos de insônia, a gente percebe o quanto as pessoas não se desprende, não libera, não solta dela, não tira da cabeça. Ó, acabou, acabou, passou, foi. Se fez, mandou bem ou fez sua parte. Se não fez, comeu bola, amanhã você vê se dá. Só assim. Agora vamos dormir. Legal, né? Não, não, mas não dorme agora, não. Primeiro eu curto o meu canal no YouTube para você acompanhar minhas publicações. É claro! Não dorme sem curtir minha fanpage, é verdade. Se não, você não vai me acompanhar, não vai estar ligado nesse canal. Você vê que é interessante, né? Às vezes a gente coloca as coisas assim de uma maneira muito solta, muito leve. E perde vínculos interessantes. Você ouve, assiste esse vídeo, gosta, não se inscreve, passa e vai. Mas às vezes você fica tão acirrado, você fica tão em cima também. É outro extremo. Quando você não dorme na vida, é porque você não dá aquele espaço para as coisas acomodarem dentro de você. Durante o sono tudo se acomoda, as informações são organizadas, o seu cérebro se reorganiza. Mas é o momento de você realmente deixar de lado para retomar depois, recarregado, reabastecido, com mais pique. Tá? Então, vamos dormir? Ó, delega, né? Delega para os outros, deixa de lado e realmente entrega. Ai, eu logo vou. Deu até sono, né? Tchau, tchau, tchau.